Oi pessoal, tudo bem? Olá para mais questão de matemática básica e essa aqui é uma questão muito boa, questão de top, top das tops da banca FGV, TRT, Santa Catarina. Olá! Alguns consideram que a cidade de Florianópolis foi fundada no dia 23 de março de 1726, que caiu, que caiu em um sábado, em um sábado de 23 de março. Após 90 dias, no dia 21 de junho, a data sinalou o início do inverno, quando a noite é mais longa do ano. Esse dia, esse dia, que dia é esse, né? 90 dias depois de sábado, vai ser uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta ou uma sexta. Se você souber aí, pausa o vídeo e tenta resolver, deixe sua resposta nos comentários, beleza? Beleza? Bora lá! Como é que eu sei que dia 23 de março, né? Foi um sábado e 90 dias depois, dia 21 de junho, vai ser que dia? Vai se fazer da seguinte maneira, pegar o número de dias que ele deu, tá? O número de dias que ele deu, 90, e dividir por quantos dias tem uma semana, tá? Uma semana tem sete dias. Uma semana é um ciclo, se repete de sete em sete dias, beleza? Então, pegar o número de dias 90, e dividir por sete, que é o dia da semana, e observar o resto da divisão. Ok? 90 por sete, nove por sete vai dar só um, uma vez sete, sete, para nove falta dois, baixa o zero. Ficou vinte, vinte para sete, três vai passar, então é dois. Dois vezes sete, quatorze, para vinte falta seis, pronto. Noventa dias depois, vai ter, exatamente, doze semanas completas, doze semanas completas, e mais seis dias, agora vamos fazer da seguinte maneira, sem pressa, se for no sábado, que diz aqui no terço, caiu no sábado, dia 23 de março, seis dias depois, sábado, seis dias depois, um dia depois vai ser domingo, um dia, primeiro dia, segunda-feira, dois dias, terça-feira, três dias, quarta-feira, quatro dias, quinta-feira, cinco dias, mais um, que são seis, né? Sexta-feira, sexto dia, então vai cair numa sexta-feira, sexta-feira, gabarito, entra aí. Ok? E aí, o que você achou dessa questão? Deu para acertar? Ou, como você resolveu esse tipo de questão, deixe nos comentários, pessoal, forte abraço, muito obrigado, e agora eu vou dar uma aula agora tarde, já, já, daqui a dois minutos, terceiro ano. Valeu, pessoal!